Rapaziada, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês, só que o vídeo de hoje é um pouco diferente galera, eu vou tá mostrando aqui pra vocês um jogo de Naruto RPG mundo aberto galera E sabe o que que é bem legal desse jogo? Porque ele é pra celular e computador, e tem uma coisa ainda melhor, só não é melhor sabe do que? Do que o seu like galera Então já começa dando like no vídeo, que é a melhor coisa pro feedback, beleza? E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho Mas o melhor de tudo galera, é que esse jogo é gratuito galera, sim esse jogo é de graça, só que tem um porém, o jogo ainda não lançou Eu tô jogando a beta, beleza? Pra você ser um dos testadores da beta, você tem que pagar 10 dólares Eu e meus amigos decidimos pagar, beleza? Pra gente tá fazendo vídeo, tá jogando junto e se divertindo muito Então galera, eu vou tá aqui começando com vocês a me ajudar, mostrando o jogo e promete muito E agora eu vou tá aqui criando o meu personagem galera, o nome vai ser Crazy... Ah... Crazinho galera Vai ser Crazinho 7001 galera, não, 7001 não, vai, vai, vamos parar de usar, vai Beleza, o nome do meu personagem galera, vai ser YTCrazy1007 galera, beleza? E agora minha senha mano, minha senha vocês não vão saber nunca, tá ligado? Vocês podem ficar aí tentando saber, contar as letras e etc, porém vocês nunca vão adivinhar Porque eu sou o cara, tipo, mais sem vergonha das senhas, beleza? Vamos dar um register e agora já começou o negócio pra tá criando o personagem Como tem uma coisa aqui, nesse lado aqui galera, que tá em cima da minha webcam Na real minha webcam tá em cima Eu vou tá tirando a minha webcam aqui só pra tá criando aqui pra vocês o meu personagem, beleza? Aí galera, tirei aqui a minha webcam Primeiramente já tem o Clão Chiham e algumas informações galera Qual as informações são? O Clão Chiham, ele tem o Jutsu de Fogo, o Sharingan e Jutsu de Shuriken galera Tem Jutsu de Shuriken E aqui tem os modos do Clão Chiham, tá ligado? Tem o Magenkyou do Itachi, como você pode tá vendo Tem aqui o Magenkyou do Kakashi, muito louco Tem o Magenkyou do Shisui, bem da hora também Tem o Magenkyou do Sasuke, também tá bem insano Tem o Magenkyou do Madara, ô louco Tem o Hinegan galera, top o Hinegan E tem o Hinegan Supremo Então essas coisas são do Clã Uchiha galera, beleza? Vai tá criando aqui esse personagem de boa Vamos pro próximo Clã aqui E aqui é o Clã Uzumaki, caraca, já começa aí a fazer os clones da sombra O Clã Uzumaki tem o Elemento Vento Tem aqui Chakra A+, galera Esse daqui é Chakra A+, tem uma Vitalidade A+, E eu acho que esse daqui é Selamento, tá? Eu posso tá errado, mas eu acho que esse daqui é Selamento, beleza? Vamos pro próximo Clã aqui O próximo Clã é o Ryuga galera Caraca, o Byakugan pra mim é o mais bonito, tá ligado? O Byakugan é muito show de bola Então aqui já mostra que tem o Byakugan Tem controle de Chakra melhor, como você pode tá vendo Não, esse daqui é controle de Chakra melhor E aqui tem uns punhos gentis galera, beleza? Aqui tem o negócio de Menta, tá ligado? E aqui tem o negócio de Bran Que é o Byakugan selado E esse daqui é o normalzão Vamos pro próximo Clã E esse daqui é o Senju, galera O Clã do Hashirama e do Tobirama Como você pode tá vendo Tem o elemento Terra Tem o elemento Água Aqui juntando os dois Dá o elemento Madeira, galera Entendeu? Tem o elemento Madeira aqui Aí também tem umas informações aqui, galera Mas como eu não sei ler em inglês Eu não vou tá lendo essas informações, beleza? O próximo Clã é o Nara Do Shikamaru Como você pode tá vendo aqui Ele tem inteligência, galera Então é um clã que só vai ser mais inteligente Aqui tem o Inanzuka Que é o clã do Kiba Caraca, ele já invocou a Kamara aqui O nosso Campo Gento Mentira, o Kamara é lindo Tem aqui que tem facilidade com animais e pets E o controle melhor do Chakra E tem umas informações também bem top Aqui é o Akimit, galera O Akimit você fica grandão Como você pode tá vendo Ele tem uma força bruta maior E também tem uma vitalidade um pouquinho maior Aqui é o Aburami, galera Que é o clã dos insetos É bem top mesmo Você tem um controle de Chakra melhor, tá ligado? Então você consegue tá controlando o Chakra aí Seus insetos, etc É um clã bem interessante também Aqui é o clã Imanaka Que é o clã da Ina Que você troca de corpo, tá ligado? Você coloca sua mente em corpo de outra pessoa Que nem a Ina faz Como você pode tá vendo E você tem o controle de Chakra melhor E inteligência Eu não sabia que eles eram tão inteligentes E eles tem inteligência também, beleza? Próximo clã... Ah, o Tihra de novo Beleza, aqui tem os negócios de vila, galera Então eu posso tá escolhendo aqui as vilas bem legal Então tá aqui a vila da areia Da vila da areia Na vila da areia Na vila da areia, galera Aqui é o Gara, beleza? Aqui ó Manipulador de areia, galera Então é o Gara Como você pode tá vendo aqui Tem esse elemento Que provavelmente é o elemento terra E o elemento ar Aí dá a areia Eu acho Posso tá falando bosta Mas eu acho, beleza? O próximo elemento Ah, beleza Então você controla as marionetes Então meio que o Sasori aqui Como você pode tá vendo O coração bem top Isso aqui é veneno, galera Beleza? Veneno Próximo aqui é a areia de ferro, galera Caraca Olha a areia de ferro Tá muito bonito, galera Caraca, velho Tá bem insano mesmo Vou fazer assim só pra ver de novo A areia de ferro aqui Calma aí Opa, vamos tá vendo aqui A areia de ferro E top, hein? Eu não sei do que que é isso daqui Beleza? Mas... Ah, esse daqui desse elemento É a areia de ferro Esse daqui é o elemento vento E esse daqui provavelmente É o elemento terra Vamos pro próximo aqui Ah, estilo fogo, galera Então esse daqui é o estilo fogo Acho Não sei, estilo vento Não sei E aí vocês traduzem aí, beleza? Aqui tem o estilo fogo Aqui tem o estilo vento Ah, provavelmente é o estilo da Temari, galera Beleza? Estilo da Temari E aqui, oxi O Orochimaru, galera Então tem o estilo do Orochimaru Que também é veneno E não tem mais estilos Vamos agora pra vila da chuva, galera Na vila da chuva Primeiro aqui É o Roshigaki, galera Que é o modo tubarão, beleza? Muito top do Kisame Aqui tem o elemento água Aqui eu acho que é um chakra maior Capacidade da chakra maior Uma força maior E uma vitalidade também maior O próximo aqui, galera Ah, é do Suigetsu, galera Então esse daqui é o do Suigetsu, cara Suigetsu é um personagem que eu gosto muito Tipo, eu gosto demais do Suigetsu E eu quero saber a opinião de vocês Vocês gostam do Suigetsu? Eu gosto demais Aqui é o cano do Suigetsu Provavelmente esse daqui é um intangível Tá ligado? É intangível Não, é contra... Ah, acho que ele maneja espada E aqui é a água Alguma coisa assim, tá? Então esse daqui é o do Suigetsu O próximo é a da Haku, galera Do Haku, na real Porque ele é um menino Ele é o primeiro trepe dos animes Então esse daqui é o do Haku Como você pode estar vendo aqui É o elemento água O elemento vento Juntando os dois Dá o elemento gelo Então esse daqui é o Haku, beleza? Agora o próximo aqui Ah, o do Kakuzu, mano Nossa, os olhos vermelhos O que você andou fazendo Pra Takuzar aí assim, hein, meu filho? Beleza, aqui é o do Kakuzu, mano Que é o elemento terra O veneno E você tem uma força a mais Então, bem top E bem forte também Aqui... Ah, Shikigami, galera Aqui da Konan, beleza? Caraca, que top da Konan Elemento terra Elemento água E o elemento vento Juntando tudo isso Forma os pés da Konan, beleza? E aqui o... Ah, beleza O modo do Hidan Caraca, top, então Você tem negócio de veneno também Top E aqui... Ah, Zabu Zamomoshi, galera Esse aqui é o dos Zabu Zamomoshi, beleza? Então, bem top mesmo Dos Zabu Zamomoshi Que dá o elemento fogo Elemento água Que dá o negócio dos Zabu Aqui é a névoa E aqui voltou Vamos pro próximo, então Que... Oxi Na vila, então, da pedra Já começa com o Namikaze, né? Eu não sabia que os Namikaze Eram forasteiros de Konoha Então, na vila da pedra Tem o Namikaze, primeiramente Que é elemento vento Um controle maior de chakra E aqui é inteligência Todos sabemos que o Minata É muito inteligente, beleza? O clã da Kaguya, galera O clã Kaguya É o clã do Kimimaro, beleza? O clã do Kimimaro Você consegue deteriorar E colocar seus ossos Bem massa mesmo E aqui eu acho que é Malejo de espada O próximo clã Storm Style Ah, é o do Raikage, galera Pode acreditar o Raikage Que é o elemento água Elemento raio E dá o Storm Style Bem top O próximo aqui Ah, é o do Sai, galera Esse daqui é o do Sai Como você pode estar vendo Vamos voltar aqui E beleza Que é o do Sai, galera Bem top mesmo Que é esse elemento terra Esse daqui É o Black Lightning, galera Provavelmente eu não sei de quem é Mas deve ser aquele O assistente do Raikage Beleza? Acho que é Daryu Não lembro o nome dele Que é aqui Elemento raio Elemento vento E dá esse elemento aqui Bem da hora, mano E o próximo é o Shinoiki, galera Caraca Esse daqui apareceu de Naruto Gaiden, galera Beleza É um clã bem da hora Um clã muito massa Beleza? Aqui vai ter um nome em casa Vamos para a última vila Essa daqui é a aldeia Não, essa é a da pedra, né Eu não sei qual era aquela Eu acho que essa é a da pedra Primeiramente aqui Temos um modo aqui, galera Do nosso querido Deidara Bem da hora Que é o modo terra O modo raio Que dá uma explosão Beleza? Muito top Aqui é o curso de... Ah! Tá, beleza Então é daquele amigo do Sasuke Que eu escrevi o seu nome O Jugo, galera Beleza do Jugo Aqui é a marca da maldição Top Parece Style Ah! Não é Tutsukage É Tutsukage, galera Tutsukage Elemento Fogo Elemento Terra Elemento Dentro Juntando Da esse modo aqui Que é muito da hora Tipo, muito da hora mesmo Tá ligado? Ele é bem forte E aqui é o Lava Style, galera Elemento Lava Muito top Elemento Fogo Elemento Terra E dá o Lava Muito top mesmo Cristal Style, galera Esse aqui é o da Guren, mano Guren é muito forte É um personagem muito da hora Foi mal aproveitado em Naruto Na minha opinião E esse daqui é o da Guren E eu acho que acabou Manipula... É, acabou Tá, eu vou estar montando então Uma personagem Óbvio que vai ser o clã T-Hira Que eu acho que é o clã mais interessante Pelo fato de ter mais coisas Vamos tá arrumando aqui o cabelo Vamos tá vendo todos os cabelos, mano Mano, primeiramente Vamos tá escolhendo a cor, galera A cor do cabelo, mano Eu vou tá escolhendo Uma cor preta, beleza Que eu gosto desse cabelo Número 1 2 3 4 5 6 7 Gostei do 7 8 Nossa, zoado 9 Ah, é o Sasuke aqui Um emozinho gótico Das trevas, galera Beleza Aqui é o 10 Do Boruto Top do Boruto O 11 O 11 também é daorinha Esse aqui é o do Neji Provavelmente é o do Neji Bem top mesmo do Neji E aqui é o do Sasuke Mas eu não vou tá fazendo o Sasuke, galera É um cabelo muito bonito Mas eu não vou tá fazendo o Sasuke, tá Então aqui é o do Rock Lee Esse aqui eu não sei de quem é Esse aqui também não sei de quem é Eu acho que eu vou falar do Madara Esse aqui eu não faço ideia de quem é Mas é um tupetão E aqui o 18 Nossa, bem zoadinho 18 19 zoadinho E aqui é o Kuririnho É o Saitama, tá Eu vou tá escolhendo o cabelo número 7 Foi o que eu mais gostei, galera Parece que foi a minha mãe Que eu arrumo o meu cabelo Então eu vou deixar assim, tá Aqui, o que que é isso? É a cor Eu vou deixar essa cor aqui Eu acho que é o mais parecido um pouco comigo Esse aqui é o Pescoção Girafas Não vou tá deixando ele pescoçudo, não Mas aqui é a força Vamos tá deixando Tá deixando ele assim Acho que é o padrão O músculo Vamos tá deixando ele também assim O que que é isso aqui? Glúteis O que que é isso? É a bunda? É a bunda? Se for glúteis eu vou deixar na massa Vai, ele vai ter o popozão gigante Esse aqui é o braço, eu acho Tá, eu vou deixar no meio termo Não tá mudando nada Eita, esse daqui é a gordura Vamos tá deixando assim, galera Que é o... Tá, assim é o meio termo Pronto, galera Face Vamos tá mudando aqui a face dele Ah, beleza Vamos tá deixando tipo Ele assim um pouco Queixudinho assim Ah, deixa um pouco Opa, tão fino assim não Assim, fino Deixar com o maxilar reto, beleza? Com o maxilar reto Aqui assim Opa Agora... Aí, ficou top E... Ah, desse jeitão Esse aqui é o nariz O nariz eu vou deixar no meio termo mesmo Na fina do nariz eu vou deixar um pouco mais fino Tá, o tamanho assim no meio termo E esse também no meio termo Beleza, galera Meu personagem tá safe E o nome dele vai ser Crazinho, galera Pronto Crazinho está on fire Minha tropa Crazinho está on fire em Konoha Beleza Cheguei aqui em Konoha, galera Tamo Tamo aqui em Konoha Como você pode tá vendo Caraca Que mapa bonito, galera Meu Jesus, mano Muito top mesmo, cara De verdade Tá muito insano, galera Beleza Ó Se eu apertar M Eu consigo ver o meu mapa Bem bonito Se eu apertar P É o Jutsis que eu tenho aberto Mas eu não tenho nenhum aberto Beleza Se eu apertar I É o meu inventário Se eu apertar K Eu consigo ver os negócios do meu clã Olha aqui Clã, beleza? É os níveis que eu vou chegando Eu tenho que escolher um lado Tá ligado? Esse aqui é o do Shisui Como você pode tá vendo Esse aqui é o do Kakashi Barrobito Intangível Que massa Esse aqui é o do Sasuke Esse daqui é de quem? Esse daqui é o do Itachi Nossa O Itachi é insano De louco, mano Caraca Mas eu acho que o do Sasuke é mais da hora E aqui é o do Madara Também deve ser bem forte O do Madara Então você consegue tá escolhendo aqui O seu caminho, beleza? Aqui é elemental, galera Eu acho que mostra tudo Dos elementos Qual eu posso tá liberando Esse é elemento fogo Esse aqui provavelmente É o elemento vento Elemento água Elemento terra E esse aqui é o elemento raio Então tipo bem top mesmo Standard Eu não sei o que que é isso Ah, eu acho que Jutsis de qualquer um pode ter É um Nike Rasengan Qualquer um pode ter também E o Passive, galera É, o Passive não tem nada Eu tenho zero pontos Então zero skill Tá, então o que que eu tenho que fazer Pra tá conseguindo meus pontos Já que eu tenho zero pontos Galera É uma coisa bem simples, meu Mano Eu vou ter que vir aqui, galera Como você pode ver Tá muito bem feito, velho Caraca Tá muito bem feito Eu vou vir aqui E vou trocar uma ideia Com a Tsunade, mano Tipo E aí, Coroa Vamos dar um rolê aí, tá ligado? Vou pagar o pastel aí pra nós Com caldo de cana Na zoeira, tá? Vamos tá falando aqui com a Tsunade Como eu ainda sou runguinha Eu não consigo tá fazendo Tipo, missão de rank S Rank A E etc Alguém me matou Não, brincalhão Então eu vou ter que fazer A missão de rank D Vamos tá fazendo aqui A missão de rank D É, Cat's Fond Pegue o gato, galera Então eu vou ter que tá pegando O gato Oh, meu Deus Eu não consigo sair daqui Pronto, saí Beleza Tá, vai me tá pegando o gato Tem que localizar Aqui, eu já localizei ele Tem que localizar ele no mapa, galera Tá? Vamos tá localizando ele aqui no mapa Já achei, então Já achei Tá, eu quero saber como eu vou subir Aqui nessa misera, galera Tá, como sobe aqui, galera Então, eu não sei subir, né Ai, quase subi Hum, calma Acho que dá pra me subir por aqui, galera Se eu subir por aqui Eu acho que você é melhor Então, né Então Não consigo subir Ih, eu não consigo subir Tá Então, depois de muito tempo pensando Eu acho que dá pra subir por aqui, galera Vamos tá usando a minha cabeça, velho Opa Ai, ai Então, né Eu não consigo usar a cabeça direito, cara Vamos tá Oh, Jesus Vamos tá subindo aqui agora Eu acho que se eu subir aqui Opa, beleza Eu consigo tá vindo aqui Agora é só pegar o gato, mano Se o gato for branco Eu não vou enxergar ele, pô Ah, já achei aqui Beleza Então, vamos, gatinho Não se perca novamente Garfield Vamos lá levar o gato aqui Eu acho que eu ganhei Nossa, que susto da miséria Pronto Entreguei E completei uma missão, galera Será que agora tem, tipo Tá Vamos ver se tem alguma coisa Pra tá liberando o jutsu, galera Não Cara Eu ainda não decorei os botão, tá Tá Clow Vamos ver se eu consigo tá comprando E... Consegui, galera Consegui tá comprando um jutsu, velho Cara, top, top Vamos tá aqui pra pegar o jutsu, galera Eu acho que vem J Não, é P, né P Beleza Aqui tem informação do jutsu E eu arrasto ele aqui pro meu inventário, galera Eu entendi essas coisas Porque eu vi alguns vídeos já desse jogo Então aperto um aqui E toma, galera Solta o jutsu Cara, será que eu consigo tá liberando O meu sharingan ainda Tipo, nesse vídeo Eu acho bem difícil, tá ligado Mas, tá Vou ver se eu consigo tá liberando O meu sharingan Eu não sei se eu tenho que tá O pano meu elemental antes Mas vamos lá Tá, eu preciso de... É, eu não sei do que que eu preciso, galera Mas eu sei que eu preciso de dois negócios Então eu vou tentar juntar dois nesse negócio aqui E vou ver se eu libero o meu sharingan, tá ligado Vou fazer aqui mais duas missões Eu só consigo fazer de rank D Porque eu sou geninho, tá ligado, galera Então tá Eu tenho que transport... Transport goods O que é trans... Ô, meu Deus Cara, como tá na beta ainda é meio lagado O que é transport goods, galera Cadê meu mapa? Transport goods Então, né, galera Eu não tô enxergando nada no meu mapa Jesus Tanto snag, hein Como eu faço esse transport goods aqui, velho Tá, eu vou ter que arrumar algum jeito Pra fazer esse transport goods É... Será que eu tenho que ver alguém aqui? E tal? Se tem esse toido aqui, tá parado? Não, não tá parado, não Tá, eu não tô entendendo Então por que esse toido tá parado É, transport goods, galera O que é transport goods? Então, eu não tô vendo nada no meu mapa, cara Hum... Não mando muito de inglês, galera Acho que eu não sei Transport goods É... Transport é bom, assim Pelo que eu entendo, tá ligado Bom transporte, tá ligado Só que bom transporte é o que, gente? Ah! E Eu tô apertando o E e não tá pegando Será que é transportar isso? Não sei Será que eu tô lagado? Tá falando transport goods Só que eu não tô conseguindo pegar Cara, eu não sei Então o que eu tenho que tá teleportando, rapaziada Mas, rapaziadinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Meu Jesus Se vocês gostaram Clique no botão de gostei Que não foi inscrito Se inscreve no canal Ative o sininho Galera, eu tô postando dois vídeos por dia Pra você não perder nenhum dos vídeos Rapaziada Se você quiser que eu faça uma saga desse jogo Comenta aí, beleza? Eu posso tá jogando mais vezes Esse daqui é um jogo muito top É um jogo bem legal Beleza? Então se vocês quiserem Eu posso tá fazendo até uma série Com meus amigos Que tem esse jogo também É um jogo muito top A beta Você tem que pagar 10 dólares pra jogar Beleza? Só a beta Porque quando o jogo sair Vai ser gratuito E eu queria muito testar a beta Com meus amigos E por isso, galera Que eu tô aqui Comprando essa beta Beleza? Mas é isso mesmo, galera Um forte abraço Muito obrigado Todo mundo que assistiu até agora Valeu Falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Fui, rapaziadinha 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 Fui, rapaziadinha